Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciene Matos e esse é o canal Luciene Matos Sobre Tudo Um Pouco. Hoje eu venho com um vídeo super legal pra vocês, bacana, na verdade mais para as meninas, para as mulheres aí de plantão. Eu venho contar pra vocês quais são os meus 5 produtos favoritos no momento de beleza. Então se você quiser continuar assistindo, é só me acompanhar. Ah, antes de começarmos, eu tenho um recadinho pra vocês, já ia me esquecendo. Gente, se vocês estão curtindo os meus vídeos, se inscrevam aqui no meu canal pra me ajudarem a ajudar no crescimento do canal. E se você gostar desse vídeo, dê o seu like, compartilhe no Facebook pra todas as suas amigas ficarem sabendo das coisas que eu estou curtindo no momento. Agora vamos lá, gente. Bom, o primeiro item que eu quero mostrar pra vocês é esse shampoo aqui da Johnson's. É um shampoo de bebê normal que todo mundo conhece. E eu estou usando pra tirar a maquiagem na hora do banho. Estou usando como demaquilante. Quem me indicou ele foi a minha colega, a Thais, que trabalha comigo. Tá, muito obrigada. Isso foi muito importante na minha vida. E antes eu estava tendo muita dificuldade em encontrar o demaquilante correto e tal pra minha pele. Só que esse shampoo mudou a minha vida. Muito legal. Gente, agora, antes de tudo, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. Eu não estou sendo paga, tá, pra falar sobre esses produtos e tal. Não é jabá. É porque eu gostei. Então eu gostaria de estar passando essa dica pra vocês. Porque realmente é muito bom. Só que tem uma coisa também. Talvez o que dê certo pra mim possa não dar certo pra você. Mas nada como testar. Eu estou testando. É o primeiro vidrinho, a primeira embalagem que eu comprei. Está sendo muito útil. E a minha pele, nossa, teve um resultado muito grande depois que eu comecei a usar o shampoo Johnson's como demaquilante. Então, hashtag, fica aí a dica pra vocês, hein? Bom, o segundo item que eu gostaria de mostrar pra vocês é esse aqui. É um creme hidratante pras mãos da Nativa Sparta, o Boticário. E assim, gente, eu... Antes o creme que eu usava pras mãos era o shampoo hidratante normal. Só que eu vi que não estava resolvendo muita coisa. Então, como está muito frio, as minhas mãos estavam ficando muito secas. Então, eu estou usando esse hidratante muito bom lá de O Boticário. E ele... É... Como fala? A essência dele, o cheiro, sei lá, é melissa e alecrim. Então, o cheiro é muito bom. Então, o segundo item é esse aqui. Bom, o terceiro item é essa... Essa... Base da marca Max Love, que eu comprei aqui numa loja de perfumaria. E também estou gostando muito dela. Estou usando sempre porque... É... Eu uso base todos os dias, sabe? E eu gostei muito dela, que ela é bem cremosa. E está deixando a minha pele bem aveludada. E a minha cor é a 5 Natural Média. Então, é super baratinha. E eu acho que compensou muito, sabe? Então, se vocês quiserem comprar aí pra experimentar, também fica a dica pra vocês. Bom, o quarto item que eu estou gostando muito é esse reparador de pontas da linha Cuidse de O Boticário. Também eu gosto de O Boticário, né? Mas é porque eu gosto mesmo em ponto final. Então, é... Esse reparador de pontas, ele é muito bom, sabe? E eu não uso sempre. Eu uso de vez em quando, na verdade. Só pra dar uma paradinha nesses fiozinhos que ficam soltos aqui na ponta e tal. Mas eu estou gostando muito dele e já tem um tempinho que eu estou usando. De O Boticário, Cuidse. E ele é um Serum. Serum pontas únicas. Bom, o quinto item que eu estou gostando muito é esse batom. Também de O Boticário. Ele é da linha Intense. Super baratinha, econômica. Que todo mundo pode comprar. E eu estou gostando muito desse batom. Comprei ele esses dias e estou usando. Vou passar aqui pra vocês verem a cor dele. Ele é assim, olha. Não sei se dá pra vocês verem. E a cor dele é a... Não sei como que ela ficou. Não sei como que ela ficou. Não sei como que ela ficou. Ai! Como que ela ficou, meu Deus do céu? Gente! 150 montagens. 150. Eu acho que a cor é 150 Vontades. Mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que é 150 Vontades. Eu não sei. Eu não olho o nome de cor pra comprar. Mas enfim, é essa cor aqui. Se vocês chegarem lá na loja do Boticário... Ai, não sei. Mas enfim, é essa cor aqui. Se vocês chegarem lá, não vai ter muitas opções da linha Intense e tal. Mas eu sei que estou gostando muito. Estou usando muito no meu dia a dia. Então foi isso, pessoal. Esses são os meus 5 itens. São os meus 5 produtinhos de beleza. Que eu estou amando nesse momento. Gente, eu tenho um recadinho, mais um recadinho, bem rapidinho pra passar pra vocês. Eu quero mandar um abraço pras minhas amigas de Potec. Estão super me apoiando aqui nos vídeos e tal. As minhas amigas de Nova Serrana. As minhas amigas lá de Chorar Bolas. Gente, um super beijo pra vocês. Muito obrigada. Bom, hoje, neste dia que eu estou gravando o vídeo, eu estou com 50 inscritos. É assim, pra mim já é um número meio que significante, né? Entre aspas. Isso significa que já tem alguém me seguindo. Então se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscrevam pra me ajudar. Gente, então muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.